E aí pessoal, bem-vindos a um canal de Geekplay, quem fala é o dia, o galera acabou de sair um trailer novo de Bayonetta, e saiu uma informação no site de pressa da Nintendo, eu não vi nada, nada, eu tava acompanhando a live do Switch Life lá na Twitch, segue o Zakito lá na Twitch, é Switch Life, e começou, e saiu o trailer de Bayonetta, e eu quero ver aqui junto com vocês nesse react agora, juntos, juntos, a gente vai ver aqui agora, eu não vi ainda, a gente vai ver todo mundo junto, vou tirar o som aqui do fundo, toco play, bag 16, peguei do site da Europa, tá, de Portugal, pra gente ver em português, a bruxa regressa no tono, galera, foi confirmado pra esse ano, hein, e ó, tá 60 FPS, tá, mas caras não, ó, 60ão, tá, a qualidade do vídeo tá uma bosta, mas tá 60ão, a música, as músicas sempre um show a parte, né, quer dizer que não eram seus amigos? Ih, rapaz, não é mais do paraíso nem do inferno, são parcialmente humanos, o jogo tá mais bonito que o 2, tá, olha ele de volta aí, tá lindo demais o jogo, tá muito top, tá muito top, tá bonito e fluido, é isso, é isso que a gente quer no jogo do Switch, Eita, os caras são poderosos, hein, pode acabar com a trindade no piscar de óleo, o que eu gosto, gostei desse baioneta, é que os monstros não são aqueles anjos malucos, você não entende nada do 2, eles são uns monstros, né, Olha que maneiro, você joga com a aranha, você vai explorando lugar com a aranha, que top, isso aí é você controlando, ih, tava de bunda de fora ali, além eu vi, hein, Family Friend não tem aqui não, hein, olha que maneiro esse inimigo, e não, ela tá com o símbolo da baioneta ali, ela é uma bruxa, acho que é amiga, caraca, virou FPS, Ih, é personagem nova, ó, Armas biológicas criadas pelos homens, olha só, virou Resident Evil, Quem é essa espécie de Dante? Ela sumonou um bicho da espada, Ele está em algum lugar nesse mundo, e ele pode nos ajudar Mas dá pra jogar com ela também, não vai ter que jogar só com a baioneta não Ah, é Janine, não é Janine não, esqueci o seu nome dela, é Janine sim Você está procurando uma maneira para ser Alphaverse, vai misturar com o relógio virtual? Eu acho que eu vou lembrar você, Riot Girl, você... Alguém parece muito interessado em nosso chegado, é ele? Ele? O que é esse personagem? O que é esse personagem? Ih, rapaz, ameaçou, hein Meu nome é Viola Eita, a bicha é braba, hein Dia 28 de Outubro Dia 28 de Outubro Vai ser dia 28 de Outubro, apareceu 28 ali Olha 28 de Outubro Dia 28 de Outubro Dia 28 de Outubro, confirmado para esse ano galera Salvo pelo monstro Salvo pelo monstro Não dá Outubro não vai dar, irmão Não tem tempo Não tem carteira Não tem nada que consiga bater Outubro, mano Nossa, aqui está sensacional Está sensacional A gente vai ver o trailer de novo Mas deixa eu vir aqui no site de imprensa Mostrar para vocês as informações A bicha é Dia 28 de Outubro, tá? Está vindo para o Nintendo Switch A bicha retorna, né? Em Bioneta 3, lançando para toda a família do Nintendo Switch do dia 28 Aí tem um trailer que foi mostrado, que eu mostrei para vocês Esse é o terceiro jogo da base instalada da série de Bioneta Que a Ombro Witch, que no caso é a Cereza, a Bioneta Vai unir forças com alguns rostos familiares E a misteriosa Viola, que é aquela personagem de cabelo branco, né? Que ela... E eles vão juntos tentar parar o... Aqueles monstros lá, né? Meio humano, meio monstro Muito maneiro, cara Muito maneiro, muito maneiro Muito legal Então vai ser em Tóquio Vai passar em Tóquio Tá? Nas montanhas da China também Ou seja O jogo vai passar no nosso mundo real Tanto que a ameaça vem dos humanos São armas feitas pelos humanos, né? Muito legal Aí tem aqui Roll Up Rivals as Viola Além de Bioneta Os jogadores também vão controlar A... Uma bruxa em treinamento Viola Ou Viola Que está pronta para poder meter o... Descer o cacete em todo mundo com a espada dela E o... Companheiro, né? A invocação dela Um demônio felino chamado... Cheshire Cheshire Não sei como é que fala Muito legal, cara Muito legal Ah, vai ter edição de colecionador também Vamos entrar aqui no site oficial? Muito top, cara Caraca Muito legal Vamos entrar aqui no site oficial Ih... Ih, rapaz Ah, tá Tem que botar aqui o... O aniversário E você já sabe qual é o aniversário Para me dar presente, tá? Vamos ver aqui uma coisa importante Não está em português Eu já vou direto O jogo está no talo do cartucho, tá? 15 gigas 15 gigas Dia 28 de outubro Show de bola Não tem muito mais informação do que a gente já viu, né? Muito legal, cara Aí tem aqui umas fotinhas Vai vir a 60 dolls Show de bola Vamos ver o trailer de novo? Deixa eu deixar passando o trailer aqui de novo Mas está muito legal O jogo está muito bem feito Está muito bonito Enquanto isso, deixa eu ver se a Nintendo colocou aqui Alguma coisa no site de imprensa dela Com fotos novas, etc Bom, a gente consegue perceber que o jogo está em 60 fps, tá? E está com capricho visual Gostei do capricho visual que eles fizeram Que eles colocaram nesse jogo A resolução do vídeo não está tão boa Eles subiram com uma quantidade de bitrate muito baixa E quando tem muita movimentação Você começa a perceber que quadricula Mas isso não é o jogo Isso é o vídeo capturado pelo YouTube O jogo está mais bonito que o 2, tá? E numa fluidez maneira Eu acho que se todo jogo do Switch viesse assim É lógico que não é um jogo bonito igual um PS5 Um Series X Porque não dá O Switch não aguenta Mas ele é um jogo bonito o suficiente Para você ficar Jogando ele encantado E com a fluidez suficiente Para ter 60 fps E jogar esse jogo nesse estilo frenético Adorei o que for apresentado aqui Lógico que a gente vai ver mais Para frente, tá? Nossa, cara O jogo está muito top Tem várias fotos de imprensa aqui Eu vou baixar elas Tem muita Muita foto Muita artwork Vocês não estão vendo aqui Mas eu vou Eu vou baixar E vou jogar lá no Twitter Me segue no Twitter Rouba canal de gameplay E outra coisa, galera A Amazon no Prime Day Vai colocar O desconto Para o Nintendo Switch Meio dia Então o link do Switch Está aqui na descrição Meio dia No Prime Day Ele vai estar em desconto Tá? E vai ser um desconto É... Bom E não se tem desde a época Do... Da... Da Black Friday Então fiquem ligados O link está na descrição aqui Meio dia Clica nele Para você ver lá Que vai ter promoção do Nintendo Switch Eu vou lançar vídeo também Avisando para vocês Mas me segue também No Twitter e no Instagram Arroba canal de gameplay Que eu vou avisar vocês lá também Tá? Cara, está muito maneiro O jogo Está muito maneiro o trailer Adorei Personagem nova adicionada A gente vai poder jogar Com essa personagem nova E tem meio uma rixa Entre ela e a Bayonetta A Bayonetta não... Fica meio que implicando com ela Né? Cara, muito top Muito top Muito top Poder jogar com ela E jogabilidade diferente A Bayonetta faz isso, né? Tem uma hora que você está Em primeira pessoa no trem Tem hora que você está Controlando a aranha Tem hora que você está... É... Controlando as invocações Muito legal Muito legal Bom que está vindo agora Em outubro também Não... Outubro não é um mês bom Porque já tinha muita coisa Mas é bom que está vindo esse ano Então assim... Nintendo Switch está recheado Recheado E vamos ver como é que vai ser Esse jogo aí Porque ele é um dos grandes... É... Candidatos a entrar no Game of the Year, tá? Se ele repetir a nota E a exaltação Que o Bayonetta 2 teve Esse jogo é um grande candidato também Para poder entrar... É... No Game of the Year Vai entrar como jogo de ação Com certeza Sem dúvida nenhuma Porque... É um jogo que tem cacife para isso Tem jogos que a gente já sabe que... Não precisa nem ver a nota Que a gente sabe que vão ser jogos bons Como o Bayonetta 3 Mas... Vamos ver se tem chance para jogo do ano também Dia 28 de outubro Adorei galera Adorei E é isso aí que eu queria trazer para vocês Esse react Do jogo Maravilhoso Maravilhoso Mais um jogo no YouTube Para nossa carteira chorar Beleza? Dá aquele like maneiro Se inscreve no canal se não é inscrito Redes sociais Como eu falei no Twitter e Instagram Segue lá Para ver as super notícias do Prime Day Da Amazon Tá? Na Twitch e TikTok é só Dig Play Até o próximo vídeo galera Valeu, fui!